Teve confusão na delegacia minha gente, escuta só, polícia prendendo polícia, senhor delegado olha pro colega de trabalho dentro da delegacia e tá preso, tá preso, veja o porquê. Parece mentira, mas não é. Polícia prendendo polícia. Tudo isso aconteceu aqui na delegacia cidadã de Fazenda Rio Grande. O escrivão de polícia André Sucharski Carneiro, de 36 anos de idade, recebeu voz de prisão do delegado. Há um ano e meio o doutor Eric Bussetti, ele vem comandando a delegacia aqui na Fazenda Rio Grande. Não é de hoje que a gente observa situações desse gênero em relação a esse delegado. Uma atitude extrema de um delegado que não priorizou pelo diálogo e pelo bom entendimento com o escrivão. O delegado teria se irritado quando o escrivão, que já estava além do horário do trabalho, solicitou a presença do conselho tutelar para acompanhar o adolescente apreendido pela polícia militar. Teve um de menor que foi trazido de leve para a delegacia e ele comunicou que precisava de um assistente social para fazer o procedimento dele normal. E nisso o delegado disse que era usuparção de função e deu a voz de prisão para ele. Seu marido tem possibilidade de sair da delegacia? Tá, ele não pode sair da delegacia, até agora a gente não conseguiu sair, já são mais de três horas da manhã. Não tem explicação, o que ele fez foi totalmente errado. A voz de prisão foi dada pelo delegado por usurpação de função pública e desobediência. Ele recolheu a funcional do escrivão e pediu também o celular deste policial. Toda a classe dos escrivães realmente está indignada, estamos completamente estarecidos com a situação, mesmo porque o escrivão simplesmente chamou o conselho tutelar para acompanhar o depoimento de um menor de idade. Ele estava cumprindo com o papel dele. E quando a gente vê aqui, até aqui na frente da delegacia, delegacia cidadã, o nosso colega estava cumprindo com o dever dele para com o cidadão e está sendo preso por isso. Então realmente é estarecedor. Olha, nós tentamos ouvir o delegado sobre essa confusão na delegacia de Fazenda Rio Grande, mas ele não se manifestou. Já a direção da Polícia Civil emitiu uma nota em que informa que a Corregidoria Geral e a Divisão de Polícia Metropolitana vão abrir um procedimento disciplinar para apurar os fatos. Nós temos, portanto, até agora a versão do escrivão, não sabemos ainda o que diz o delegado, vou ficar em cima aqui, nunca me acovardei. Quem tiver errado, com certeza, nós vamos fazer uma cobrança pública aqui no Tribuna da Massa do Ok Doer, tá bom? Vamos esperar a posição da polícia para saber quem errou nessa situação aí.